Atacante brasileiro foi de morador de quilombo a destaque de clube holandês. Igor Paixão iniciou no futebol aos 7 anos, na Escolinha Zico 10. Nessa época morava no quilombo do Curaú, com 1.800 habitantes a 8 quilômetros de Macapá, no Amapá. Começou a se destacar e logo foi fazer testes em equipes fora do estado. Passou por Corinthians e Flamengo até ser aprovado em 2013 no Curitiba. Fez a categoria de base no clube e em 2020 foi emprestado a Londrina. Em 2022 foi o ano de maior visibilidade. Marcou o gol do título paranaense e surgiu como uma grande promessa, atraindo o interesse de times do Brasil e exterior. Acabou vendido ao Feyenoord, da Holanda, por 8 milhões de euros, a maior negociação do clube na história. Em seu primeiro ano marcou 12 gols, deu 7 assistências e ainda fez o tento, que deu o título holandês após 6 anos de jejum. A conquista deu acesso à Champions League.